Música Frequência de furtos e assaltos compromete educação em colégio estadual no bairro Restinga. Execução em hospital de Novo Hamburgo reacende debates sobre segurança em unidades de saúde. Professores da rede de ensino da capital protestam contra a mudança na carga horária. O canal aberto está começando. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Uma escola na Restinga, zona sul da capital, tenta encontrar respostas para vencer a insegurança. As autoridades policiais investigam ocorrências de vandalismo e furtos no colégio Ildo Meneghete, que causam grandes prejuízos à comunidade. No ataque desta madrugada, os criminosos arrombaram a secretaria, roubaram uma CPU e um computador completo. Aproveitaram o cenário de caos para o 14º arrombamento desde o final de janeiro na Escola Estadual Engenheiro Ildo Meneghete, na Restinga Nova. Os últimos estragos durante o carnaval danificaram muito a escola. Os vândalos espalharam tinta pelas classes, paredes, teto e até sobre os livros didáticos. Simplesmente cortaram os fios da rede lógica, que foi instalada no ano passado para o projeto de notebooks nas salas dos alunos. Quebraram janelas, portas. Na sala dos professores, todas as portas dos armários de metal foram arrombadas e os materiais jogados no chão. Hoje o clima entre os professores e funcionários que preparam o retorno das aulas era de consternação. Não tem uma explicação. Isso é maldade, gente. Isso é ruindade. Eu acredito que não é gente da escola de jeito nenhum. Eles não fariam isso. Vandalismo e também roubo. Esta dispensa aqui estava completamente lotada, com estoque para 30 dias de merenda escolar. Eles levaram todo o arroz, todo o feijão. Olha aqui a geladeira, onde estavam a carne e o peixe das crianças. Foram fardos inteiros de massa, biscoito, sal. Dá para ter uma ideia aqui por este freezer, que agora virou armário para a louça que restou. As funcionárias da cozinha estão fazendo o inventário. Não tem mais panelas, formas ou pratos para fazer a comida dos alunos. Muitos deles fazem a principal refeição do dia na escola. Tem aqueles que estão no médico, que saem daqui, vão para os estágios. Tem quem estuda de noite, que vem seis e meia. Seis e meia a cozinha está aberta para eles jantarem, para ir para a aula. É tudo assim. A criança que vem aqui para estudar sabe que tem uma boa refeição. O 21º Batalhão da Polícia Militar e a 16ª Delegacia de Polícia estão recolhendo informações e investigando os casos. Não acho que seja pessoalizado isso aqui. Não é uma coisa contra alguém. É sim contra a instituição. Infelizmente a sociedade hoje está com esse aspecto de querer atingir alguns marcos, alguns signos importantes. E estamos também com a equipe de buscas para tentar recuperar esses equipamentos. Segundo a direção, está em processo desde o ano passado o pedido de segurança patrimonial à noite para a escola junto à Secretaria da Educação. Desde janeiro de 2016, quando encerrou o acordo de moradia de 1PM, a escola está vazia à noite. A primeira Coordenadoria de Educação do Estado confirmou uma verba emergencial de 35 mil reais para os reparos e a garantia da volta às aulas na segunda-feira. Nós vamos receber os nossos alunos com as condições que a gente tem. Talvez seja uma aula de cidadania. Os nossos alunos vão tentar que eles tenham a escola mais alegre possível, como a gente planejava. Não quero que eles vejam toda essa destruição. Embora algumas pessoas acham que eles têm que presenciar, sim, eu não quero que o nosso aluno veja. Na manhã de ontem, três homens armados ingressaram no Hospital Municipal de Novo Hamburgo e executaram um paciente. A ação dos criminosos colocou em discussão a segurança nos locais de atendimento à saúde, à fundação. E controla o hospital, diz que já está montando um projeto para evitar que situações como essa se repitam. Foi tudo em cerca de dois minutos. Três homens entram pela porta da frente do hospital. Um recua. Em seguida, os outros dois retornam apressados. Um deles com uma arma na mão esquerda. Eles tinham acabado de assassinar o Wellington Bandeira, de 19 anos, com 28 tiros. O jovem fazia parte de uma facção de São Leopoldo, que está em guerra com uma de Porto Alegre. É uma luta entre facções que começou em São Leopoldo. Aliás, essa quadrilha é de São Leopoldo, então eles só se refugiaram aí. Porque o primeiro homicídio deu em São Leopoldo sexta-feira, deu um tiroteio na segunda, onde então foi balhado dois que ontem foram mortos dentro do hospital. Então eles se refugiaram aqui e dois ficaram hospitalizados, então onde houve essa execução. A mototaxista Elenice entrou no hospital minutos depois do crime. Para ela, há pouca segurança no local. Eles não pedem um documento, nada, porque eu entrei lá por baixo para pegar exame, eu passei pela guardinha lá, eu só disse que quero buscar um exame. E ela disse, entra lá, sabe, não tem uma vistoria, não tem um nada. A direção do hospital informou que já vinha trabalhando em um projeto para aumentar a segurança das instalações. Já o Sindicato Médico do Estado emitiu nota defendendo a instalação de detectores de metais nas portas de todas as unidades de saúde e alertando para o aumento no número de ocorrências desse tipo aqui no Estado. Só neste ano foram registradas 11 ocorrências dentro e no entorno de unidades de saúde. No mesmo período do ano passado, foram duas. Em abril de 2016, quatro homens morreram em conflito com a Brigada Militar em frente ao Hospital Cristo Redentor, na zona norte de Porto Alegre. E um homem foi baleado dentro do hospital de pronto-socorro. Acredito que nós temos que já hoje nos preocupar até com um detector de metal. Então, se pudesse ter um detector de metal, essas pessoas não teriam entrado armadas dentro do hospital. Então, são questões todas que vão despertando para que se tenha, se tente a maior segurança possível. Segurados com menos de 60 anos e que há mais de dois não passam por perícia, vão ser chamados ao INSS. No Rio Grande do Sul, o número de pessoas nesta condição é de aproximadamente 94.600. A Comissão de Previdência da Ordem dos Advogados do Brasil considera escasso o tempo entre a convocação e a data para comparecimento na agência, que foi fixado em cinco dias. O governo federal projeta para 2017 uma economia entre 100 e 200 milhões de reais com a medida. E daqui a pouco, professores da rede municipal de Porto Alegre protestam contra a mudança na carga horária escolar. E em instantes, escolas estaduais abrem o ano letivo na segunda-feira. Em Porto Alegre e região metropolitana, faz sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. A sexta-feira ainda será abafada, com sensação térmica de 40 graus à tarde. Na capital, faz mínima de 23 e máxima de 35 graus. Servidores municipais de Cachoeirinha irão paralisar suas atividades por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira, dia 6. A decisão foi tomada em assembleia realizada na noite de ontem, no ginásio da escola Carlos Wilkins. O movimento é uma resposta às medidas enviadas pelo prefeito Mick Breyer para a votação na Câmara de Vereadores. De acordo com a categoria, os projetos retiram direitos trabalhistas. E trabalhadores em educação da capital fizeram protesto hoje pela manhã contra a portaria que altera rotinas escolares. Representantes da categoria devem se reunir na próxima semana com os gestores do município. Os professores saíram encaminhada da rua Barros Cassal, onde acontecia a assembleia, até a prefeitura de Porto Alegre. Eles são contra as mudanças propostas pela prefeitura que alteram as rotinas escolares. Os alunos são recebidos por todos os professores às sete e meia e o lanche é feito antes. Então nós não aceitamos que fragmente os alunos em tempo disso e tempo daquilo. A educação é integral no município, ela é uma construção coletiva, foi feita em constituintes e nós vamos defender com todas as forças que nós tivermos essa qualidade. E nós sabemos que nós estamos na ponta das 96 escolas que garantem o direito à educação no município de Porto Alegre. A assembleia prosseguiu no passo municipal. Os professores decidiram manter as rotinas escolares que vigoravam antes da portaria. A gente sabe que muitos professores serão retirados de escola, como alguns já estão sendo, então isso é mais grave e as comunidades não estão sendo ouvidas. O secretário de educação de Porto Alegre diz que é possível adaptar as diretrizes da portaria às rotinas de cada escola. Nós não recebemos ainda nenhuma demanda específica sobre o que é que deve ou não deve ser, o que é que está complicando. Porque do ponto de vista dos professores, o que a nova rotina exige são 15 minutos a mais de carga horária por semana. Significa sim, de fato, 3 horas e 45 minutos para os alunos, porque nós separamos horários de refeição de horário de aula, mas não significa, de fato, um custo em termos de trabalho muito alto para o professor. Os professores foram ao passo municipal para tentar uma audiência com o prefeito Marquesan Júnior. As aulas da Rede Pública de Porto Alegre iniciam na segunda-feira. Na terça, os dirigentes dos dois sindicatos ligados ao ensino do município têm reunião com dirigentes da Secretaria de Educação. E tem volta às aulas também na Rede Pública Estadual de Ensino nesta segunda-feira. A Secretaria da Educação estima que até 900 mil alunos se apresentem nesta segunda-feira para a abertura do ano letivo. Cerca de 850 mil alunos já estão matriculados nas mais de 2.500 escolas estaduais. As unidades de ensino devem cumprir pelo menos 200 dias letivos e carga horária de, no mínimo, 800 horas este ano. O calendário letivo prevê atividades em até 10 sábados ao longo do ano, para garantir o cumprimento dos dias letivos. Cada escola tem autonomia para definir como serão as atividades. E a Feira do Material Escolar de Porto Alegre vai chegando ao fim. Este sábado é o último dia de atividades dos estantes. E quem ainda não tem material pode aproveitar hoje e amanhã para comprar com preços menores que os do mercado. Os kits básicos para o ensino fundamental e ensino médio custam R$ 14,40. Segundo os organizadores, o preço é cerca de 30% menor que a média de mercado. Antes do carnaval já tinham sido vendidos 9.500 unidades. 8,8% a mais que na feira do ano passado. A procura foi grande pelos kits, a gente está repondo diariamente, tem muitas instituições que estão comprando para doações, quantidades, mas vai continuar tendo kits. A Feira do Material Escolar, que este ano não teve verba pública, é uma parceria entre as 25 principais indústrias e importadores do setor e visa oferecer preços menores que os praticados no mercado. Eduardo fez pesquisa em vários lugares e comprou na feira o material que ainda faltava. Eu fui em Gravataí, fui em Cachoeirinha e aqui está mais barato. Está levando tudo o que precisa ou vai ter que... Só o que faltava, só o que faltava. Eu já comprei uma coisa antes já. Para quem tem vários filhos em idade escolar, os descontos são o grande atrativo. Está quase na medida, eu estive lá na Casa de Papel, eu estive aqui, eu estive na Americana, mas aqui está bem mais em compra. Mas pesquisando o preço também, né? Se vai comprar as coisas caras, não dá. A Feira do Material Escolar funciona até às 6 horas da tarde deste sábado, na Praça da Alfândega, centro de Porto Alegre. Uma frente fria provoca instabilidade em todo o estado nesta sexta-feira. No norte, sol entre nuvens, com possibilidade de chuva de curta duração a qualquer hora do dia. Em Caxias do Sul, máxima de 30 graus. No oeste, sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Uruguaiana, máxima de 34. Na região central, o tempo também fica instável e pode chover a partir da tarde. Em Santa Maria, máxima de 33 graus. E no sul, nebulosidade variável, com chuva rápida a qualquer hora. Máxima de 31 graus em Bagé. Carnaval 2017. Folhões, destaques e baterias de cinco escolas de samba de Porto Alegre desfilam hoje às 7 da noite, na primeira edição da descida da Borges deste ano. Reeditado pela Prefeitura Municipal, o evento é um resgate dos carnavais da década de 60. A pista, na Avenida Borges de Medeiros, centro da capital, é a mesma por onde desfilavam as agremiações até 1969. Escalados para o desfile, acadêmicos de Gravataí, Imperadores do Samba, Império do Sol, Império da Zona Norte e Estado Maior da Restinga. E há 90 anos, nascia Teixeirinha. E mesmo após mais de 30 anos de sua morte, os álbuns do cantor e compositor Gaúcho ainda são muito bem vendidos. Ele também fez sucesso no cinema, chegando a um milhão e meio de espectadores. E a gente vai encerrar o canal aberto com ele. Teixeirinha. Na sequência, vem a Clarissa Lima com o plano de jogo. Mais informações, 15 para 7 da noite, no segundo edição. Boa tarde, bom final de semana. Bom final de semana. É verdade, eu tenho cheirinha, nesta noite de calor. Ando fazendo visita, visita cheia de amor. E agora eu vi vocês, o plateia multicor. Boa noite, sinceramente, meu lindo jardim de flor. Meu lindo jardim de flor, no meu verso eu não dou ré. Eu canto para vocês e nesse povo eu levo fé. Eu saí do Chimari.